Sr. Deputado Rui Rocha, que desilusão, que pena, que oportunidade perdida, porque estamos num Parlamento, espera-se um bom debate ideológico, de bom confronto de opiniões sobre diferentes visões do Estado, a iniciativa liberal que se reclama de uma tradição política, nobre, antiga, com pergaminhos na política ocidental, com uma história, com uma visão do Estado, esperava-se que ao agendar um debate sobre o Estado do Estado, não tivesse desviado logo desde os seus primeiros segundos o debate para o Estado da política nacional e da discussão do orçamento, tentando acrescentar qualquer coisa àquilo de que todos os comentadores estão a falar, que é se há orçamento, se há discussões, se não há discussões, se é que o Chega, se é que o PS, e nem esse acrescento conseguir fazer. E demonstrando no fundo, e digo com pena, que nem a sua própria tradição ideológica acaba por conseguir interpretar na visão que nos deveria trazer do Estado do Estado. Porque se o Estado é qualquer coisa, é fundamentalmente qualquer coisa de distinta da política cotidiana. O Estado não é os partidos que andam a falar da governação. O Estado é muito mais. O Estado são aquelas pessoas que estão nas enoas garladias. O Estado é também uma nação. O Estado é também o povo. Nada acerca disso. Atirar ao Chega, muito bem, quer dizer, nada contra. Esteja à vontade. Atirar ao PS, muito bem, também merecem. O PS merece também apanhar de vez em quando. Mas é isto o Estado do Estado? É isto um debate de um partido de iniciativa liberal sobre o Estado do Estado? E depois mais extraordinário ainda. O Sr. Deputado Rui Rocha não disse em nenhum momento, afinal, já que quis levar o debate para a pequena política, o que é que pretende do orçamento? O que é que a iniciativa liberal quer? Um partido que pensou no início desta legislatura, Sr. Deputado, e sabe que é verdade. Não me vai dizer que é mentira. Considerou fazer parte da maioria do suporte a este Governo. Não diz, queremos, afinal, os famosos menos impostos. Falou ali de várias coisas, vai lá para o fim da sua intervenção, que precisam de uma coisa que este país não tem tido, que se diz em duas palavras e que é muito simples, investimento público. Estivemos década e meia sequiosos de investimento público. Estivemos algum com a PRR. A iniciativa liberal quer ou não quer? Não diz. Um debate sobre o Estado do Estado acabou por ser um debate sobre a falta da iniciativa liberal. Pois no livro estamos preparados para fazer um bom debate sumarento sobre o Estado. E fazemo-lo a partir de uma posição de esquerda que não é de todo uma posição tipificada de defesa do Estado pelo Estado. Porque vimos de uma tradição ideológica, também à esquerda, que por história, por natureza e por experiência concreta, é desconfiada do Estado a mais. É desconfiada de um Estado que muitas vezes esqueceu de ser Estado Social para passar a ser estatismo. O Estado é de facto um animal perigoso se o deixamos à solta. Porque vigia, porque cataloga. Ah, mas senhor deputado Rui Rocha, é que nem isso disse, nem isso um liberal eleito por um partido liberal disse. O senhor deputado, falando do Estado do Estado, podia ter lembrado aqui que nesta Assembleia da República há pouco tempo ouvimos dizer que o Estado português escuta 10 mil pessoas ou faz 10 mil intercessões telefónicas. Isso preocupa um liberal? Nem o menciona, teve 6 minutos. .